Com vocês agora, MPT Parque. Debulhar o trigo, recolher cada bagulho do trigo Forjar no trigo o milagre do pão E se fartar de pão Descer para a cana, recolher a garapa da cana Roubar da cana a doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propicia estação E fecundar o chão Debulhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Forjar no trigo o milagre do pão E se fartar de pão Descer para a cana Recolher a garapa da cana Roubar da cana a doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propicia estação E fecundar o chão E fecundar o chão Enfim Doce 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 Doce